E aí pessoal, tudo beleza? Mano Ninja mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de Power Rangers Legacy Wars, beleza? E galerinha, nós aqui de volta aqui a Power Rangers Legacy Wars graças a uma nova atualização de balanceamento que nós tivemos esse ano, beleza? Basicamente a primeira atualização de balanceamento que nós tivemos de Power Rangers Legacy Wars nesse ano de 2022, beleza? Chegou um momento meio inesperado, sabe? Então, nós não podemos ficar contando que vai ocorrer de 6 em 6 meses, mas podemos contar que vai ocorrer entre isso, tá bom? Principalmente a depender das necessidades do pessoal. Mas enfim, galerinha, esse vídeo é uma continuidade do primeiro vídeo que eu fiz, tá? Essa é a parte prática da atualização de balanceamento, a gente já fez o vídeo da parte teórica, tá? Pra quem não conferiu, eu recomendo de verdade que você confira ele aqui no card, tá? Porque basicamente, além desse vídeo ser uma continuidade direta do primeiro vídeo, Aqui, eu só vou mostrar o que mudou, o que tá lá vai ser, eu vou tentar mostrar ao máximo possível, tá certo? E não vou comentar mais, basicamente, nada além do que foi comentado lá no vídeo. Eu só vou confirmar ou recusar o que eu falei lá no vídeo, tá? Mas enfim, com isso dito, vamos começar aqui mais antes, mais antes. Eu só quero pedir a você, que você, aquele ranger poderoso que contribuiu no vídeo passado com um poderoso like, que contribuiu com a guia da comunidade aqui no canal, votando pra que esse vídeo ocorresse, Pra eu gravar esse vídeo, eu peço que mais uma vez, você deixe o poderoso like aqui no vídeo, porque isso ajuda pra caramba no engajamento, beleza? Aprova também o vídeo que você gostou dele, beleza? E justamente, se você é novo aqui no canal e está chegando agora, se inscreva no canal, sinta-se convidado a se juntar à nossa comunidade de ninjas, beleza? Ative o sininho de notificações também, porque trago conteúdos de Power Rangers e de outros jogos na medida do possível, e que eu ainda vou trazer na medida do possível futuramente, beleza? Deixe seu comentário pra eu saber o que você achou, tá? E justamente, se quiser, manda um local pra me seguir, conversar comigo de uma maneira mais privada e direta, e também saber de algumas coisinhas extras de vídeos, produção de vídeos, posts e, enfim, Tem o Instagram do canal, beleza? Primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tá? Mas, enfim, galerinha, no início desse mês de março, nós tivemos justamente a primeira atualização de balanceamento, que foi bem pegada, ela deu uma boa rebalanceada dos metas que a gente teve, e tivemos uma boa taxa de mudanças no jogo, tá certo? Aqui tá tudo traduzinhozinho, mostrando aí só pra quem não viu ou quem já não tem essa mensagem, deseja ver aí, já tá pegando esse vídeo aqui de muito tempo depois, pra você ver aí, beleza? Mas, enfim, galerinha, vamos começar a tratar do vídeo, tá? E vamos começar com um anúncio. Vocês perceberam alguma coisinha? E aí? Perceberam? Ah, você percebeu, meu caro ninja observador? Nós não estamos na nossa conta dessa vez, tá certo, galerinha? Nós estamos na conta do meu parceiro aqui, o Paulo S, beleza? O PH, que justamente, ele justamente dedicou aqui a conta ao nosso uso aqui no canal, ou justamente por conta de apenas uma coisinha. Nosso querido aqui, Degon Solaris, é um bicho guento que não vem, não solta, ou ele ou o jogo não solta fragmentos pra mim. Então, infelizmente, eu não tenho esse personagem. E justamente, ele é um dos personagens que foram rebalanceados com a atualização do balanceamento. Então, de todos, ele seria o único que ficaria de fora, eu teria que fazer o esquema do Tommy Oliver Ninja Branco, esperar um certo período que aí estivesse aqui no desafio, pra poder jogar com ele e mostrar o que mudou. Seria melhor? Com certeza. Porque seria uma batalha real. Só que, justamente, nós temos agora um lançamento que vamos ter de novo personagem, tá? Não vou falar sobre ele, até porque não é a temática do vídeo. E, justamente, também, eu quero produzir esse vídeo o mais rápido possível pra interagir junto com o outro e fechar a duplinha, tá? Então, vamos estar fazendo aqui mesmo, diretaço mesmo. E vamos começar agora, tá? Primeiramente, a astronema. A principal mudança nela foi apenas no doce mau, que aumentou o custo de 4 para 6, e teve o dano dele aumentado em 10%. Então, os outros mantêm a mesma velocidade normal, então, os combos entre os principais ainda continuam. Os combos, valendo com os principais e o quebra de guarda especial, a única mudança é que, justamente, não vai poder mais utilizar o combo de duplo ataque especial dela. Por exemplo, não pode utilizar mais o doce mau duas vezes. O cara já começou muito bem. What? Gente, eu entrei no modo treinamento. Não fui no PVP, não. Ok. Então, nós temos aqui o combo padrão de antes, que ainda se perpetua, tá? Então, a única mudança mesmo, galerinha, é no potencial da nossa personagem, tá? Basicamente, o combo agora não vai estar sendo mais aquele. Agora, você vai estar limitado a somente um combo com o doce mau, e um ataque principal ou o próprio nada de piada, tá? Não é possível mais utilizar dois doce mais consecutivos, como era antes. Até porque, né? O bicho agora tá tirando muito dano. Tiraria, basicamente, 14, 15, quase 16 mil, a dependência de você recebesse um críticozinho, de alguma equipe do oponente. Então, pra um personagem raro e com um movimento rápido, ele justamente seria muito danoso. Então, ok, custo 6. Mas, eu ainda digo, eu achei exagerado. Podia ter mantido o dano, como tava antes, sem acréscimo de dano, e só ter aumentado o custo de 4 para 5. Só precisava isso, pra essa personagem. Se era pra diminuir potencial de combo, ela ter menos energia depois que utilizasse o movimento, porque bastava só que ia ser custo 5, tá? Enfim, depois dela, nós tivemos uma alteração no Taisun, e esse foi o que justamente mais mudou. Nós tivemos alteração na armadura mercuriana, que antes era quebra de guarda, agora é golpe, e nós tivemos a unidade detectora, que justamente é o quebra de guarda dele, aumentado o dano, quer dizer, aumentado o custo, de 5 para 6, tá? Mas a velocidade e todas as demais coisas do movimento ainda se mantém, tá? Basicamente foi apenas pra diminuir o grande potencial de combo que ele tinha, justamente tanto entre os especiais, como também envolvendo os próprios especiais, como eu citei no próprio vídeo, de parte teórica, mas opinativa, tá? E justamente também teve mudança no golpe especial dele, o famoso tiro-tiro-picuda, voadora, seja lá como você queira falar, que justamente era um quebra de guarda muito eficiente, tirava um danozinho, era um abridor de guarda de combo e de guarda, né? Muito chato, e que ele fazia com muita frequência, certo? Era muito perigoso, então foi aumentado o custo dele de 4 para 5, então agora já tá uma melhorada, porque ele não vai agora se spawnar tanto o movimento. Mas uma mudança muito peculiar foi a da armadura mercuriana, que justamente como eu falei, agora ela não vai estar servindo pra evitar mais agora, ela ganhou um sentido mais amplo, basicamente antes, primeiramente nós temos aqui, vamos ver a minha vida, né? nós vemos aqui que não foi mudado nada em relação à velocidade dos movimentos, somente o tipo e os custos. Custa. Tá? Então, aqui nós ainda temos um movimento padrão, só que agora com os custos mais elevados, nós não temos nós não temos mais aquele grande choque entre coisas. Viu? Era pra ter pego mais no tempo, mas como vocês puderam ver, como vocês puderam ver, essa vai ser uma das combinações que agora vai estar mudando. Pronto. Então, basicamente, atualmente, a alimentação foi o Nerf que eles deram nos movimentos especiais do Tide. Tá certo? Basicamente, eles diminuíram o potencial de combo de seus especiais, tá? e mudaram a estratégia do conceito de ser o principal armadura mercuriana. Certo? Como eu falei no vídeo, não vai ser mais tão pegado você utilizar agora dois quebra-de-guarda e o chute ultra-veloz, como era antes. Basicamente, agora vai ser utilizar o chute veloz e a unidade detectora, somente, ou então o chute veloz e um dos principais ou basicamente se você der sorte você utilizar uma unidade detectora depois reúne um pouco mais de energia e utilizar outra unidade detectora de novo, tá bom? Essa combinação ainda, apesar de dois direitos já se fizer certinho, acho que ainda se perpetua. Certo? Bem, pessoal, agora outro personagem que foi retrabalhado justamente tanto no balançamento foi outro que também estava no meta que é o Dominique, o nosso Reno Ranger. Basicamente, também não houve nenhuma alteração na velocidade de desenvolvimento, não houve nenhuma alteração no dano dos golpes, basicamente. Não, sim, não houve nenhuma alteração, tá? A única alteração que foi feita mesmo foi nos custos dos seus especiais, que antes ambos os dois eram quatro. Tanto o golpe especial quanto o quebra de guarda eram de custo quatro, beleza? E justamente, como eu falei no vídeo, eles tinham um alto potencial de combo entre eles mesmos que bastava somente o personagem ficar ali utilizando eles com defesas primárias e ficava somente, sabe? Então, esse potencial agora não existe mais tanto, tá? O que eu recomendo agora é você utilizar agora um assistente de dano de custo baixo porque agora o personagem está muito envelado. Basicamente, a Astronema atualmente é um dos personagens que eu vejo que é para compensar um pouco a perda de dano dela, tá? Mas mesmo assim não é de forma demasiada. vocês viram que a velocidade do movimento justamente tá coisando, tá atrapalhando no Dominique causar altos danos por utilizar muitos movimentos em um combo só. Basicamente, tem uma explicação mais direta, você tem o seguinte, eu já apresentei, na verdade não vou falar porque eu já apresentei no vídeo, mas vou falar que um dos combos comuns que se fazia era esse daqui, pá, você utilizava reunião de energia, quebra de guarda e aí como se os dois eram antes custo 4, você aqui ficava com 3 de energia aí vinha aqui e já podia utilizar um outro movimento que aqui é o quebra de guarda mas podia reunir para um outro golpe e utilizar de novo, beleza? E era esse um combo que era muito devastador, era um combo garantido era um combo garantido que justamente tirava muito dano e falava se tornando muito apelão muito apelão mesmo então nós temos aqui a função de cancelar para o quebra de guarda para quem não sabe tá? E um outro um outro combo que se tinha antes era o seguinte se eu utilizar um golpe de lâmina que eu acabei de errar pronto, agora sim estamos com os movimentos que era o seguinte ele não quer me deixar utilizar um combo vamos lá eu tenho esse combo aqui ó você tinha esse combo que ele justamente fazia o que? ele pegava veio defesa mas você utilizava o copo de lâmina reunião de energia ficava com 7 utilizava o o o lâmina crescente dele o rajada de lâmina e aí você tinha 4 de energia ali agora e você utilizava ou o quebra de guarda tá? ou você utilizava o próprio golpe principal dele você ficava a escolha sabe? uma outra coisa que também poderia se fazer era que você utilizava o quebra de guarda seguido o movimento que você ficaria com 3 de energia e aí você ia e utilizava o o lâmina crescente que justamente ia levar o oponente pra cima de novo que permitia que não só você ganharia tempo pra reunir energia como você também daria mais um dano extra ao oponente agora isso não é mais possível uma outra coisa que foi mudada também foi justamente no combo entre os principais e os especiais um outro combo que se tinha era justamente esse aqui ó vinha lâmina crescente eu utilizava aqui reunia energia e ao invés do lâmina crescente que eu utilizei agora você utilizava o quebra de guarda isso mesmo você utilizava o lâmina crescente reunia quase um e meio de energia basicamente um e meio de energia eu utilizava o fúria do rinoceronte depois você ia pra frente e justamente utilizava o quebra de guarda e esse era a combinação que eu poderia dizer que justamente era a mais forte do rinoranger esse era o combo mais forte que mais tirava dano do rinoranger mas agora com os custos agora mais nivelados esses combos dele acabaram então o rinoranger ele perdeu muito da sua capacidade de combo mas ele ao menos ainda mantém as mesmas capacidades de abrir espaço pra combo de uma forma garantida ao menos isso sabe embora pra compensar eu acho que ele deveria ter um aumento pra esse caso sim ele deveria ter um leve aumento de dano nos seus especiais que fosse em 5% a mais de dano nos seus especiais só isso Aninho? sim só isso mas enfim agora nós vamos pra os próximos personagens que foram balanceados tá? pronto galerinha na próxima seção 1 eu vou tratar os dois personagens porque eles foram também os dois personagens que mais tiveram mudanças no balanceamento em questão de nerf o oposto do nosso próximo personagem é o caso de Dagon o Dagon ele era muito apelão era muito apelãozinho e justamente tanto no seu modo normal quanto no seu modo super ele dava trabalho se não desse no seu modo normal no modo super com certeza era garantido que ele ia lhe dar dor de cabeça então nós tivemos os aumentos dos custos dele os chutes dourados aumentou de 3 para 4 e o sucessão solar também aumentou o custo de 3 para 4 também fazendo com que nós tivemos aí uma redução no seu potencial de combo justamente no seu estado normal mas não foi só nele nós tivemos também alterações no modo super dele quando ele é ativado além dele só poder ser ativado agora com 30% de HP do Daegra e não mais 50% justamente o quebra de guarda que ele lança dá 2 bicudes na cara do oponente e depois dá um tiro com a sua lâmpada mágica ele justamente não está causando mais um lançamento vertical reverso que puxa para você e está fazendo um lançamento horizontal para o efeito da voadora do V2 e um outro também foi o efeito no golpe principal super dele que ele justamente dá tiros com a lâmpada mágica basicamente nós temos no outro caso que o primeiro tiro era um tiro somente de interrupção era um hit normal e o segundo e o terceiro hit ele causava cambaleio fazendo como que fosse um ataque perigoso e um abridor de guarda de combo muito eficiente já que ele era muito rápido e tem a questão da velocidade e da alta periculosidade dos quebras de guarda serem ótimos potenciais de combo e abridores de combo também então você tem que lidar com a preocupação de três movimentos abridores de combo sabe e justamente agora mais não o segundo hit dos tiros de lâmpada agora o segundo tiro está causando hit normal também então nós temos o primeiro tiro causando hit normal o segundo tiro e o terceiro agora somente causando cambaleio então agora vai servir somente para utilizar o movimento para se livrar de um quebra de guarda de um é de um quebra de guarda ou combate quando o oponente estiver no ar beleza e é justamente isso que eu vou mostrar primeiro eu vou mostrar o potencial de combo que foi diminuído aqui beleza antes nós tínhamos esse movimento que combinava com esse quebra de guarda combinava com o quebra de guarda dele ele combinava com o quebra de guarda especial tá ele tinha esse movimento e aí você ia e finalizava podia finalizar com o raio solar você sempre podia fazer combos de três movimentos e agora não pode mais certo então a recomendação é que quando ele justamente tiver no seu basicamente é você formular times que tenham baixo custo para o dele tentar utilizar aqui vale pronto galerinha consegui enfim reunir aqui ai dando para o modo super dele demorou um pouco tá mas vamos lá galerinha desculpa mas tivemos um probleminha aqui com o pra quem já sabe sabe que o Degon é um dos personagens que mais causa travamento e lag no outro jogo então deu merda mas aqui estamos de volta com ele tá e vamos seguir agora com o combo justamente com o nosso outro personagem como treinamento né vamos lá aquele típico lag né nós já vemos aqui a mudança logo de cara né e agora vou trazer para o próximo olhem só lâmpada laser pá 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 se vocês perceberam bem viram que o Solaris incontrolável ele que agora está causando um efeito de lançamento horizontal no final ele antes causava o lançamento vertical reverso trazendo o oponente para perto de você agora não mais ele está afastando dificultando ainda mais um combo e o o disparador de lâmpada ele para quem percebeu o segundo hit dele agora não está mais atordoando tá então isso dificulta para abrir combo e agora só pode utilizar naquela tipicidade de ataque para combo aéreo tá então basicamente galerinha esse foi a principal mudança com o degron tá diminuíram muito o potencial de combo dele tanto no seu modo normal quanto no seu modo super e agora o degron ele está um personagem que eu particularmente não sei posso dizer conclusivamente o verdadeiro potencial dele eu poderia dizer que mesmo você utilizando dois assistentes que eu recomendo utilizar dois assistentes custo 3 é que ele ainda é um personagem bom de se utilizar porque ele tem movimentos bons abridores de guarda mas assim que ele poderia se tornar um personagem super útil ao ponto você apelar rios de recursos nele aí eu acho que não sabe mas enfim vamos partir para o próximo personagem que nós temos que tratar beleza que é o nosso querido ninja o meu tão conhecido e fabuloso obeso ninja obeso ninja também recebeu um buff na verdade foi o contrário do vegan ele recebeu buffs justamente o ataque triplo ele agora o segundo hit é cancelável que antes não era o o o ninja o burning ninja agora pode ser cancelável antes dele mandar o acerto ele pode ser cancelável e o jogo de espera não está travando tanto quanto antes basicamente abrindo um espaço rápido para você utilizar algum outro movimento é claro que esse movimento pode ser o katana triple strike tá ou um outro golpe dele de custo 4 especial ou um dos assistentes como no meu caso dois assistentes de quebra de guarda rápido ou de golpe rápido também porque o burning ninja infelizmente eu já testei e eu não consegui combar tá talvez você aí utilizando você sobre alguma velocidade muito específica você consiga mas eu acho que depois mesmo com esse buff o burning ninja não está justamente compensando tentar combar com o jogo de espera certo então vamos lá é eu já comecei no vamos lá tomando na cara primeiro mudança é isso aqui pá é não conseguiu sair aí teve essa aqui ó viu cancelável e a outra foi essa aqui ó burning ninja burning ninja olha viu burning ninja cancelável também ambos os dois movimentos agora são canceláveis tá bom e isso se tornou muito interessante justamente para ser feito com o combo do ninja agora vamos lá vamos agora sim me ataque vamos vamos isso ó e combo na verdade olha galera parece que comba tirá parece que comba galera olha só mas só comba porque é meio rapidinho o ninja flamejantes tá só comba porque é meio rapidinho ninja flamejante nossa lidar contra ataques defensivos é muito complicado vamos eu e e pronto vocês viram aqui a combinação é essa depois do jogo de espera você antes ele ficava travado todo o tempo agora não mais então pode utilizar o burning ninja para justamente utilizar pode utilizar para combinar com o jogo de espera o contra ataque de espera posso utilizar o ninja flamejante justamente para cancelar o movimento instigar o opano para utilizar um golpe para você utilizar o jogo de espera para meter um contra ataque e depois utilizar ou finalizar o combo com um dos quebras de guarda que eu tenho ali ou algum outro movimento de golpe rápido que também sirva para tirar dano beleza mas enfim galerinha essa foi as principais mudanças do ninja como eu disse eu achei que isso deu uma boa refigurada no personagem mas enfim vamos para os próximos e últimos líderes que foram tratados no balanceamento seguindo na sequência galerinha o nosso próximo personagem é uma sessão aqui dos rangers samurai primeiro nós temos o grande vilão Shandred ele foi aquele buff que não contribui muita coisa sabe é só para contribuir com uma coisa mais específica justamente galerinha o mestre Shandred ele teve uma alteração que permite que o quadrado dele seja cancelável depois do primeiro hit para justamente se evitar tomar um golpe então a mudança dele é isso aqui ó o buff que eles deram no Mestre Shandred não tá acontecendo aqui ó se vocês pegarem aqui pra ler ele diz aqui ó bem aqui ó fúria do mestre cancelamento de investida adicionado após o primeiro acerto certo então o fúria do mestre é o fúria do mestre é o golpe dele cancelamento de investida adicionado após o primeiro acerto mas peraí esse movimento já não era cancelável sério galera eu cometi um erro aqui galera esse movimento já não era cancelável antes depois do primeiro hit tipo antes era o movimento que era cancelável dele não servia pra nada era só pra evitar o movimento mas era cancelável ou será que eles adicionaram efeito pra ser depois do segundo hit olha antes era normal vamos lá de novo né tá agora vai galera assim não estou entendendo porque assim era um efeito que já tinha antes eu achei que era o quebra de guarda mas não é esse efeito já tinha antes então não mudou nada não mudou nada no xandrad não fizeram nada com ele então desconsiderem o que eu falei no vídeo de teoria em opinião porque não houve buff algum nesse personagem sério não houve buff algum que é também na seção como eu disse a seção dos samurais que é a Lauren Shiba beleza a Lauren Shiba ela justamente recebeu um buff antes eu lembrei depois de ver o vídeo teoria eu lembrei antigamente ela justamente tinha um golpe do samurai de custo 5 tá o golpe do samurai era custo 3 e o investida de fogo era custo 3 tá bom eu achei que o golpe do samurai era que era 3 antes mas não é uma investida de fogo quebra de guarda que antes era custo 3 e causava um alto dano beleza depois sofreu o aumento de custo de energia de volta de volta para o 4 e teve um aumentozinho acho que de 5 ou 10% de dano base normal tá mas enfim galerinha a gente agora recebeu um debuff no curso de energia do golpe do samurai tá que agora de 5 passou a ser 4 fazendo com que você consiga fazer mais combinações entre os principais da Lauren e assistentes tá assistentes de custo 2 de 3 fazer com que agora seja possível o que antes não era tá então isso vai melhorar o potencial do combo dela de uma forma que não muda muito no sistema de combos que ela já podia fazer tá o sistema de combos dela ainda continua o mesmo só vai mudar agora em relação aos assistentes que você utilizar certo antes esse combo não seria possível e agora já é possível certo então uma outra combinação que também não era possível era essa aqui tá tá pronto recupera a energia antes essa combinação também não era possível então foi bom foi bom o que fizeram porque não deixa os especiais dela apelões como era na outra versão dela que pra mim era um pouco mais apelona ainda então eles melhoraram o potencial de combo dela sem ainda deixar ela tão apelona sabe ela ficou uma personagem melhor do que já era se você conseguir tornar essa personagem muito boa o sistema de gameplay ela vai continuar sendo muito boa de uma muito boa de uma forma mais garantida sabe ao invés de variar entre uma personagem boa a muito boa durante partida sabe se você jogar certinho sua forma essa personagem vai ser de forma mais constante muito boa em quesito combos certo mas enfim depois da Lauren nós tivemos o nosso último personagem líder também dos rangers samurai que foi o antônio garcia e esse sim esse sofreu apenas uma mudança que foi na lâmina barracuda o quebra de guarda e que justamente a única mudança que foi feita é que justamente eles trocaram o efeito de lançamento horizontal do último hit para justamente rasteira não faz sentido apesar de ser bom para melhorar o combo o método de combo dele mas mais uma vez o que tem que se fazer é mudar as coisas no barracuda dash o impulso barracuda e não no quebra de guarda foi uma boa melhorada foi poderiam ter feito isso depois poderiam também mas vamos lá vou lhe mostrar valenciola viram antes desse movimento fazer um lançamento horizontal e agora não mais e agora os combos ficaram melhores veem só veem só antes se eu não estivesse nessa distância aqui se eu estivesse para cá e eu utilizasse o quebra de guarda ele lançaria o oponente para longe e eu teria que utilizar um assistente como o Tommy Oliver Green Ranger obrigatoriamente para justamente acertar o oponente e utilizar o barracuda para finalizar o combo agora não agora o quebra de guarda já combina muito melhor com o barracuda mas é aquilo é só um melhoramento de potencial de combo mas não melhora o potencial geral do personagem no sentido geral dele sabe não é uma grande mudança é uma mudança que sim poderia fazer parte de uma das mudanças que se tornariam esse personagem melhor futuramente mas mais uma vez eu mantenho o que eu disse no vídeo de teoria e opinião se querem melhorar o Antônio Garcia tem que mexer no barracuda dash no impulso barracuda certo enfim galerinha e então temos um outro líder que eu esqueci tá mas que tipo assim não muda efetivamente muita coisa mas assim eu vou mostrar tá certo o que eu esqueci o Korragu sofreu mais um balanceamento em que somente diminuiu o custo de energia do pancada com escudo de 5 para 4 justificável até porque é o movimento abridor de guarda e combo dele que tinha um custo muito alto outros movimentos de custo 3 e 4 tinham também a mesma função abrir a guarda ou abrir espaço para combo na mesma velocidade ou até mais rápido do que esse movimento e tiravam mais dano então o Korragu era muito injustiçado quando era no quesito dano porque ele tinha custos elevados até demais então aqui basicamente vai melhorar o potencial de combo quando se tratar do uso do do batido de escudo nos combos tá certo então vamos lá ui já comecei tomando então vamos lá vamos aqui primeiro tirar no que importa ao menos vamos tentar vamos tentar então vamos lá primeiro agora é possível combinar o movimento entre assistente então isso é muito bom e vamos lá de novo esse é um combantinho que agora voltou a dar certo e é isso a mudança deles eles melhoraram o potencial de combo que você pode ter tá com assistentes que você use recomendo assistentes de custo 3 e 4 beleza principalmente essa duplinha aí é interessante para se utilizar com o Korragu eles vão fornecer um bom espaço para combinação depois com o Fúria do Cavaleiro finalizando como vocês puderam ver e é isso basicamente é isso do Korragu justamente entre os seus especiais principais não vai causar uma mudança muito grande a única questão é que agora ele com o custo 4 quando você fizer a combinação dele com um dos seus especiais você vai ter uma de energia sobrando e não mais zero de energia sobrando então vai dar uma melhoradinha você poderá chegar em um outro movimento para poder evitar um outro movimento do oponente e tal mas é só isso mas é como eu disse também se você quer mudar alguma coisa o potencial desse personagem mude essa rasteira mude nessa rasteira não exatamente na rasteira na verdade nos golpes que são seguidos dessa rasteira mude a velocidade deles deixem ele mais lentos para que com a rasteira eles consigam pegar o oponente no ar o personagem que está tomando dano no ar assim o personagem vai ser muito perigoso porque ele vai ter um movimento que justamente vai permitir enganar o oponente porque vai se tornar um ótimo abridor de guarda e um ótimo movimento enganador instigador de defesa para o Korrig e isso sim vai revitalizar o personagem mas enfim agora sim vamos para os últimos três personagens que justamente sofreram a atualização tá ok galerinha e agora nossos três personagens não são mais líderes e sim assistentes que justamente vamos começar o primeiro pelo nosso tio tio cão tá o primeiro dele foi justamente apenas uma mudança em questão de custo tá basicamente não simplesmente os três casos foi apenas redução de custo tá certo super tio tio cão custo reduzido de cinco para quatro depois nós tivemos também o caso não é o seu caso Zé Lauri por favor dele nesse espaço foi o caso também do Phantom Ranger que teve o custo diminuído de cinco para quatro e também o custo do Psycho Ready Assistente que justamente era custo cinco e também se tornou custo quatro beleza basicamente esse foi a principal mudança nós podemos dizer que foi a mudança dos custos foi a atualização do balanceamento de custos porque basicamente o que mais se fez aqui foi reduzir ou aumentar custos alterar custos de energia de acesso em movimento basicamente os três casos aqui foi justamente para melhorar o potencial de combos dos líderes beleza mas também houve uma coisa extra no Psycho Ready Assistente que o primeiro efeito está causando stun também tanto o primeiro quanto o segundo então vamos agora aqui vamos mostrar na prática o quanto isso melhora antes com o custo cinco ele não combinava nada com o Psycho Ready e agora com o custo quatro ele é uma opção muito interessante para o Psycho Ready tá bom venha minha cara venha para cá por favor venha para cá minha cara venha mais um pouquinho aproxigue-se um pouco mais para as minhas redondezas aqui na frente por favor isso olha só você tanto pode combinar não deu certo aqui porque deu lei mas isso você pode tanto combinar com o principal do Psycho Ready como também com o especial dele tá vamos ver se eu consigo uma oportunidade em que não lei bom isso isso agora eu vou te ver o pé dela ok lá vamos nós eu coisei uma hora vem para cá venha mais um pouquinho venha venha mais um pouquinho por favor venha minha cara combinou dessa coisa se combinou com o especial vai combinar com o principal também tá certo e é basicamente isso com o instrumento de cão é para melhorar a potencial do combo melhorou com certeza mas sim deveria melhorar um pouquinho também o dano porque o dano realmente não é muito alto então um aumento de 10% de dano também seria muito interessante agora vamos voltar para o Phantom End que também era um personagem que servia era a mesma função de suportivo de cão era somente para abrir espaço para combo aéreo só que ele fazia isso uma intimidade muito melhor ele é um personagem abridor de combo aéreo muito melhor do que o suportivo de cão a depender do líder que você utiliza mas é a combinação perfeita para um Zen líder sério essa equipe é a melhor na minha opinião para se utilizar contra o Zen tá certo então vamos demonstrar aqui não é você que eu quero e agora olha só viu e ainda sobrou uma energia aqui para você utilizar o ota antes podia ainda utilizar normal só que você não tinha uma recuperação mais drástica de energia afinal o custo é menor então você sobra mais energia ao menos nem que seja um ponto mas lhe sobra um ponto a mais de energia e que em alguns casos em certas batalhas um ponto de energia faz diferença tá certo então a gente vê aqui que mano melhorou muito o potencial do combate melhorou muito muito o potencial do combate sério nem se compara e agora pode-se ter uma combinação que antes não era possível que era essa daqui essa combinação antes não era possível tá você combinar no final com o talho o talho prateado o talho silverizer o talho silverizer antes nessa combinação não funcionava e agora funciona então foi uma ótima coisa que fizeram pra o pra o phantom ranger e diferentemente do superficão eu não acho que precisa aumentar o dano dele até porque o superficão ele é um projeto pode ser desviado então ele tem deficiências enquanto que o assistente do phantom ranger é mais perseguidor e mais difícil de evitar então o nosso último assistente é o psico ready que justamente teve o seu custo reduzido 5 para 4 e teve uma mudança antes o primeiro hit causava atordoamento causava cambaleio e o segundo hit causava atordoamento agora por conta de alguns casos que a depender da localidade que você era acertado o primeiro hit você não era acertado pelo segundo hit então isso atrapalhava muito fazia com que o psico assistente por conta de seu baixíssimo dano e também por conta desse problema ficasse como se fosse um dos piores assistentes possíveis para se utilizar e como ele é lendário se tornava muito merda né então agora nós tivemos um buffer infelizmente ele ainda continua tirando muito pouco dano que eu acho que deveria ter um aumento muito mais considerável mas como pode ver olha só combo muito mais garantido e basicamente foi isso tudo certo assim como o psico red precisa de mais dano e precisa até com mais urgência do que os demais até porque a velocidade dele pode o movimento ele pode ser meio previsível então um aumentozinho aqui em 20% de dano pelo menos iria dar uma boa ajuda para o psico red eu queria que fosse 25% mas se a instint desse no mínimo um buff de dano 4% já seria outro mas enfim pessoal é isso acho que vai dar vai dar mais de 40 minutos do vídeo e é isso essa é a parte prática não falei tudo tá se vocês quiserem pegar o contexto como um todo assistam um vídeo de teoria tá vou deixar o cara já apareceu aí na tela então assistam e sim se você pulou o vídeo no começo mais uma vez eu digo assista primeiro vídeo de teoria a parte teórica mais opinativa para depois assistir essa tá bom enfim pessoal é isso agora sim espero que tenham curtido beleza mais uma vez deixe a contribuição com seu poderoso like beleza com a sua inscrição ativando o sininho também para garantir a notificação para os próximos vídeos e lives que foram feitos beleza deixe um comentário para eu saber o que você achou se quiser mais para me seguir e com bate papo comigo como mais garantia justamente o instagram primeiro link aqui na descrição do vídeo e no comentário pessoal beleza então é isso valeu e fui tchau tchau tchau